Subes populares? Nem tanto, meus caros. Mas com os incentivos anunciados pelo governo, o mercado ganhou alguns modelos na faixa dos 100 mil reais. Coisa que não existia mais. Veja alguns deles, depois da vinheta. Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e curta a viagem. As montadoras do país já se movimentaram e baixaram os preços de vários modelos de suas gamas de produtos. Dentro do programa do governo federal de carros populares. E essas reduções dos valores de etiqueta não ficaram restritas só aos hatches de entrada. Alguns SUVs também tiveram essas benesses. Vamos falar aqui de três modelos que com seus ajustes em suas tabelas, ficaram com versões custando por volta dos 100 mil reais. Coisa que há muito tempo não existia mais. Por esse valor, só saímos de uma concessionária a bordo de um hatch ou de um sedã compacto. Até o momento da realização desse vídeo, são esses os SUVs com os melhores preços na praça. O Renault Duster Intense, o Peugeot 2008 Aluri e o Fiat Pulse Drive. Vamos começar em ordem decrescente de preço pelo Renault Duster Intense. O SUV francês tem linhas simples e robustas, sem muitos arrombos de ousadia, mas ainda agrada, com seu perfil de colunas bem grossas e paralamas bem marcados, como a traseira que exibe lanternas que lembram as do Renegade. O ambiente interno do carro tem um acabamento igualmente simples e exibe instrumentos analógicos, fazendo conjunto com uma tela multimídia de 8 polegadas. Por aqui, o espaço para passageiros é o grande destaque e o porta-malas tem bons 475 litros de capacidade de carga. Ele usa um motor 1.6 aspirado de 120 cavalos, associado a uma transmissão manual de 5 velocidades. Agora, ele custa R$ 104.590, desconto de bons R$ 8.000 sobre a tabela anterior. O pacote de equipamentos é um grande atrativo do SUV. Ele vem equipado com dois airbags, direção elétrica, volante com regulagem de altura e profundidade, retrovisores elétricos, sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina, assistente de frenagem de emergência, piloto automático, sistema start-stop, entre outras coisinhas mais. As rodas são de liga leve de 16 polegadas, lá nas calotas plásticas por aqui. Agora vamos a outro francês, o Peugeot 2008 Allure. Apesar de já ter ganhado uma nova geração, ele tem o design até atual, ainda que muito discreto. Tem dianteira com os faróis afilados da marca, perfil que usa molduras plásticas nas caixas de rodas e soleira das portas, e lanternas traseiras interligadas por uma barra em preto brilhante. Ele exibe o interior modernoso de todos os Peugeot, com instrumentos acima do pequeno volante e multimídia com tela de 7 polegadas. O espaço preocupantes é só razoável, e o porta-malas carrega 355 litros de bagagem, menor que a maioria de seus concorrentes. Debaixo do capô, ele também usa uma usina 1.6 aspirada, como seu compatriota, que tem até 120 cavalos, mas aqui a vantagem é o câmbio automático de 6 marchas. Os descontos do governo, hoje ele custa R$ 98.990, menos R$ 4.000 na conta. O 2008 tem uma lista bem digna de equipamentos para uma versão de entrada, que contempla 4 airbags, ar-condicionado, direção elétrica, piloto automático, espelhos retrovisores elétricos, central multimídia de 7 polegadas, e iluminação diurna em LED. As rodas do Peugeot são de ferro, coberta por calotas, e tem 15 polegadas. E o SUV 0km, mais barato à venda no país, é o Fiat Pulse Drive. Ele é o menor e mais atual da nossa lista, tendo sido lançado em 2022. O visual do italiano é bem parrudo, embora derive diretamente do hatch argo. Suas linhas usam e abusam dos apliques plásticos pretos, que aumentam visualmente sua altura do solo. Suo ambiente interior tem um bom acabamento, e mostra instrumentos analógicos, fazendo conjunto com uma tela multimídia de 8 polegadas. O espaço para os passageiros é bom, mas o porta-masa é modesto, transporta só 370 litros de carga. Essa versão do italiano, tem debaixo do capô um motor 1.3 aspirado, com até 109 cv. Usa uma transmissão manual de 5 marchas. Ele agora tem valor de etiqueta, de R$ 89.990, desconto de ótimos R$ 11.000. A Drive também tem uma opção equipada com câmbio CVT, mas ela custa R$ 13.000 mais cara, se aproximando do valor do Renault Duster da nossa lista. A lista de equipamentos do modelo é bem razoável, e oferece 4 airbags, ar-condicionado digital, central multimídia com tela de 8 polegadas, direção elétrica, sinalização de frenagem de emergência, sensor de estacionamento traseiro, travas elétricas e vidros elétricos, dianteiros e traseiros. O Pulse nessa versão Drive, usa rodas de ferro de 16 polegadas, cobertas por calotas plásticas. A medida do carro popular colocada em prática pelo governo federal é temporária, então talvez seja a hora certa de você se aproveitar dessas benesses e quem sabe trocar seu carro por um SUV, né? Nem os preços e nem a duração do programa são os que realmente esperávamos e até precisávamos. A Anfava está pleiteando por algo com duração de pelo menos um ano, que poderia aumentar a produção em mais de 200 mil unidades. O governo federal está arcando com parte dos descontos, por meio de renúncias fiscais, e as montadoras arcam com outra parte, mas apenas para alguns de seus modelos, embora marcas como a Toyota não tenham aberto mão de suas margens de lucro, dando desconto somente sobre os impostos federais. E sua conterrânea Honda nem isso fez. Essas medidas econômicas visam não só uma renovação parcial da frota nacional, mas também incentivar as vendas de um setor muito importante para o país, que vem trabalhando com quase 50% de ociosidade. O Brasil já foi o quarto maior produtor automotivo do mundo e em 2022 foi o Sesc, fabricando pouco mais a metade de carros do que em um passado recente. Será que voltaremos a esses bons tempos? E aí, qual sub da lista vale mais a pena? Vai trocar de carro em breve ou espera por algo melhor no futuro? Deixe sua opinião aqui nos comentários, queremos saber! Tem mais carro legal no canal, é só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem!